Olhe dentro dos meus olhos, oh amor de minha vida Compreenda como é triste, meu viver sem ti querida Volte pra mim novamente, que não te arrependerá O maior amor do mundo, venho em mim para te dar O meu coração que sofre, o meu coração que chora Não suporta a saudade e soluça toda hora Como é triste a gente amar, quem não tem amor na gente O suspiro da paixão, não tem coração que aguente Olhe dentro dos meus olhos, oh amor de minha vida Compreenda como é triste, meu viver sem ti querida Volte pra mim novamente, que não te arrependerá O maior amor do mundo, venho em mim para te dar O meu coração que sofre, o meu coração que chora Não suporta a saudade e soluça toda hora Como é triste a gente amar, quem não tem amor na gente O suspiro da paixão, não tem coração que aguente